Olá pessoal, bom dia, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, peraí Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Hoje é domingo, gente, nós estamos aqui reunidos em família, graças a Deus Tô aqui com a minha mãe, ó, vou apresentar pra vocês Minha mãe Zenilda, minha irmã Rosana, minha sobrinha Alice Dá um oi pro pessoal, Alice Eu também Então, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje o nosso café da manhã E também vou gravar durante o dia aqui pra vocês conhecerem um pouquinho da minha família, tá bom? E fiquem todos com Deus, se gostarem do vídeo, deixem aquele like Se não for inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou gravar durante o dia e vocês me acompanhem aí no vídeo Então, gente, hoje nós temos aqui pro café da manhã Tem frutinha Aqui, ó, nós temos batata doce, batata inglesa e inhame Quem aí de vocês nunca comeu uma batata inglesa no café da manhã cozidinha, hein? Eu lembro, diz que minha mãe fazia muito isso pra nós, né, mãe? Quando a gente era criança Aqui também nós temos banana frita, banana figo Banana figo cozida Meu esposo gosta muito, muito Aqui também tem essas torradinhas que minha irmã trouxe Biscoitinho, leite, café e é isso aí Gente, já que alguns acordaram, alguns não acordaram Vou gravar um pouquinho pra vocês o nosso café da manhã aqui Eles vão chegando, vão tomar o seu café, tá bom? E é isso aí A Alice pegou uma bananinha Muito bem, Alice, começou muito bem o dia Tá tomando água, a água também é muito bom pra saúde Então é isso, pessoal, acompanha a gente aí A Alice pegou uma bananinha A Alice pegou uma bananinha Vocês não acreditam Caiu o dente mole de Evelyn O dentinho mole dela Pequenininho Caiu Dá sorriso, é E aí 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 O churrasqueiro tá aqui, ó Tomando conta com o churrasqueiro Tomando conta com a churrasqueira Tomando conta com a churrasqueira Ó, pessoal, tá na brasa aqui E aí E aí E aí O titio já vai fazer Tem piquenique aqui, ó Das crianças Senta ali, Ana Criança, tô só no piquenique aqui, ó Esperando sair mais carne Olha pra cá, crianças Dá um assim, ó A turma tá aqui, gente, ó Todo mundo aqui comendo Nós temos saladinha de alface Tem vinagrete ali Aqui tem salada de repolho E arroz e carne É isso aí, pessoal Todo mundo aqui reunido Graças a Deus Pessoal, não esqueça de deixar aquele like pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau